Música Eleitor João Corte Real questiona também a NARAN LAKUN, bem-heira a tua vota e a eleição segunda volta. Eleitor João Corte Real, Rússia Município, Ainaro, e a eleição primeira volta exerce-nhe direito o voto de Rússia Centro Paralelo e NAPKUMORO, baseia a lista NARAN na B. Comissão Função Pública, Haruka Baistai. E a lista Funcionário Público, NB Eleitoral, Laos Dili, Comissão Função Pública, Haruka Baistai, Ramuto, Quase, Tolunulo. Uma e-be, e a eleição segunda volta, lista refere-la a existe até o funcionário irakne exerce-nhe direito. João Corte Real questiona também a Rússia lista entre Funcionário Quase, Tolunulo, NB Comissão Função Pública, Haruka Baistai, e a funcionário balun consegue exerce-nhe direito o voto. Tama NARAN continua e a Centro de Votação Paralelo refere, mais bem, nhe NARAN, Laia. Além de ne, eleitor Nemos lamenta, também parte esta é a anúncia antes com a mudança, nhe NB IHA. A razão não é que se apresenta, é que está aqui na Rússia lista. Agora, a pergunta não é, mas não é, se a primeira ronda, o que é o voto, não é? Não sabemos que a segunda ronda, o que é o voto. A Comissão Função Pública, se apresenta, irei o voto, não é? Nhe, ele é? O voto, não é? Anúncia Funcionário de Terima Ronda, a partir de 30 e tal pessoas, o que ele é, mas não é, os municípios, o que ele é, 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 o que ele é. Eu não vou votar. 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 Eu não vou votar.